Sejam bem-vindos ao Cripto Café, a vossa tasca de criptomoedas nacional. Hoje tenho comigo o Riklas e o Fobrocas. Olá, tudo bem? Tudo bem com vocês? Tudo. Para estar a conversa connosco temos o Francisco Varela e o Nuno Fernandes, da X-Sidme. Boas. Boas. Tudo bem com vocês, pessoal? Tudo. Tudo bem com vocês? Tudo bem com vocês? Vocês vêm-nos cá explicar o que é que é a X-Sidme, certo? Exatamente. O Francisco e o Nuno fundaram o projeto de X-Sidme, que tem a ver com gaming e tokens sobre gaming. E vão-nos explicar tudo o que é que há no mundo do gaming. Já agora, Fobrocas e Riklas, vocês jogam alguma coisa? Já joguei mais, mas continuo a jogar, sim. O Flamengo continua a seguir assim, mais do que a jogar. Só a vez de longe. E tu, Fobrocas, nada? Só póker? E a primeira? De vez em quando, exato, exato. Também já joguei mais agora, já não tenho muito tempo para jogar, mas já não tenho jogado muito, não. Então, se calhar vou começar por perguntar ao Francisco. Quem é que é o Francisco Varela? Como é que tu chegaste à Cripto? E depois faço a mesma pergunta ao Nuno. Então, é assim, eu cheguei à Cripto em... Pá, sou de Braga e em Braga nasceu um projeto, um grande amigo meu, que é o Nuno, da Utrust. E basicamente, pá, Braga é uma cidade pequena e quase toda a nossa geração desde aí acho que ficou um bocado envolvida com o meio. E foi aí que comecei a dar os meus primeiros passos neste mundo. Eu estou a ver que há muitos projetos em Braga, eu se calhar tenho que mudar-me para Braga. Pá, Braga está a ser engraçado, a malta está a começar a brincar, a dizer que Braga é Silicon Valley da Europa. É verdade, há muitos projetos, está aqui principalmente Cripto a surgir em Braga. Impecável. E já agora entraste aqui nas nossas coisas, em que ano? 2016, 2017. Ok. Finais de 2016. E tu, Nuno, como é que chegaste aqui às criptomoedas? Pá, eu acho que foi aqui como ao Francisco, ou seja, eu também sou de Braga, originalmente de Braga. Portanto, vamos chamar a partir de agora, diria eu, Crypto Valley de Portugal. Pá, e foi... Mas vocês não querem mesmo vender essa nomenclatura, já estou a ver. É, estamos a trabalhar nisso, pá. O release é agora, neste programa. Ok. E vocês também já falaram com o Jorge, na verdade, da PublicMind, não é? Sim, sim, semana passada. Exatamente, eu acho que o Jorge é de Braga, ou pelo menos está em Braga, se eu não me engano. E como é que eu cheguei? Foi exatamente através, ou seja, já antes dei o Trust como investidor, andava a analisar se era um potencial de investimento ou não as criptomoedas, sendo que eu tenho mais um perfil tradicional, ou seja, o meu background, também para explicar um bocadinho, eu estudei a economia e depois acabei por trabalhar em áreas relacionadas com a economia, trabalhei em fusões e aquisições e, portanto, sempre olhei para empresas de uma perspectiva tradicional. E ali em 2017 comecei a olhar um bocadinho para as criptomoedas, era algo que já vinha dentro, e surgiu o projeto da Utrust, na altura, e foi aí que eu me comecei a envolver mais e a analisar mais criptomoedas de uma perspectiva, digamos assim, de investidor, puramente de retalho, a analisar os projetos, a tentar perceber qual é que era a dinâmica. E a partir daí foi todo um desenrolar, digamos assim, que acho que vamos ter um longo programa também para explicar bem aquilo que andamos a fazer desde aí. Boa. Estamos já para aí, diz-me o que é que é Exceed.me e o que é que vocês querem fazer. Pá, uma vertente de gaming, estou há um bocado, estavas a perguntar, acho que alguém daqui disse que jogava póker, se não estou em erro. Eu vou buscar um bocado assim desse exemplo para dar assim, de uma maneira muito geral, básica, o que é que Exceed.me está a fazer. Nós basicamente estamos a pegar em jogos que já existem, que já são populares e já têm comunidade. Neste primeiro jogo que estamos a anunciar é CSGO, mas vamos anunciar mais jogos. Como League of Legends irá ser o próximo, vamos também querer ir a Fifas e bastantes mais jogos, mesmo jogos de mobile. E o que é que nós fazemos aqui? Opa, o modelo de negócio numa primeira análise é muito semelhante ao modelo de negócio da Pokestars. Ou seja, tu vais jogar estes jogos, pagas para entrar na mesa, ou seja, pagas para jogar este jogo, mas tu pagas apostando na tua vitória. E o jogador que ganhar, ou a equipa, leva o pote, leva o stake. A Exceed.me aqui fica com uma FII da porcentagem, um modelo de negócio muito semelhante ao da Pokestars. Além disto, depois entra aqui esta parte toda de blockchain e deixo agora o nome também explicar essa parte. Sim, ou seja, o nosso modelo da Exceed.me parte de um princípio básico que se calhar a Pokestars explorou bem e que não está a ser explorado se calhar nos restantes jogos. Porque o póquer é um jogo que é visto, depende de quem olha, mas há uns que dizem que é um jogo de skill, há uns que dizem que é um jogo de sorte e ousar. Na verdade, nós achamos que é um jogo de skill, os reguladores acham de forma diferente. Aquilo que nós queremos trazer é, para jogos de skill, neste caso, tentar revolucionar a forma como a indústria está neste momento estruturada, em que é um pouco uma pirâmide, ou seja, poucos jogadores conseguem chegar a um nível em que conseguem monetizar as suas skills, ok? E, portanto, estamos aqui a falar, essencialmente, de jogadores profissionais. A nata da nata, 0.1%, se calhar, ou muito menos do que as pessoas que jogam, porque também temos que terem atenção que, hoje em dia, 25% da população mundial joga videojogos, digamos assim. O mobile gaming deu acesso, não é? Imensa gente a conseguir, a partir de um telemóvel, estar constantemente a jogar. E, se calhar, a minha mãe, que nunca jogou quando era mais nova, hoje em dia tem um telemóvel na mão e joga. E, portanto, permitiu a muita gente aceder ao gaming. E aquilo que nós queremos fazer é tentar democratizar a forma como tu consegues gerar receita a partir de um lobby que tu tens ou um lobby que tu queres até tentar transformar em algo maior. E, pronto, aquilo que o Mauro Francisco estava a dizer, a lógica da Poker Stars, em que tu também estás a apostar nas tuas skills, neste caso, apostas na tua mão, tu recebes um conjunto de cartas e estás a apostar nas cartas que tens. Neste caso, tu, antes de receber as cartas, não é? A primeira forma que nós temos de ganhar na plataforma é tu vais apostar em ti próprio antes de começar o primeiro jogo que temos na plataforma, que é o CSGO. Isto é a primeira forma de ganhar. Depois temos outras duas formas de ganhar, que são também, digamos assim, os princípios da X-Sidme, que é, digamos assim, o earn just by engaging. O que é que isto quer dizer? Isto quer dizer que, quando nós temos jogos que exigem que tu joges contra alguém, não é? Ou que tu joges contra outra equipa, tens que ter alguém do outro lado. E, portanto, estes jogadores que estão na plataforma, eles realmente estão-nos a dar alguma coisa. Eu até costumo fazer aqui a semelhança entre aquilo que são as decentralized exchanges, em que, se tu adicionares liquidez, não é? Tu acabas por ter uma reward, porque estás a permitir a vários traders conseguirem, tipo, fazer o seu trade. E aqui, de certa forma, os utilizadores, os gamers, são a liquidez da nossa plataforma. E, portanto, devem ser, de certa forma, devem ter, receber rewards. Descompensantes. Exatamente, exatamente. E, portanto, é um mecanismo que nós arranjamos, é aquilo que nós chamamos de game mining, que, por cada jogo que alguém fizer na plataforma, independentemente de ganhar ou perder, eles vão estar a ganhar aquilo que é o nosso token, que é o Exceed. E, portanto, fomenta esta cultura de partilha, digamos assim, daquilo que está a acontecer na plataforma. O terceiro ponto é, em um jogo, é muito bom se nós não quisermos evoluir, não é? Se nós não quisermos, realmente, Exceed Ourselves. Também o nome vem um bocado daí. E, portanto, à medida que nós vamos progredindo na ExceedMe, que nós vamos melhorando o nosso ranking, que nós vamos completando determinadas missões, nós estamos a desbloquear a possibilidade de recebermos ativos digitais, que os jogadores já estão habituados, mas que simplesmente nós estamos a convertê-los em NFTs. E que, portanto, estamos-lhes a dar uma vida para além da nossa própria plataforma. E, portanto, a nossa ideia é essa, é tentar aumentar a forma como os jogadores podem monetizar as suas skills e, depois, os ativos que eles ganham, torná-los mais líquidos também e dar-lhes essa liberdade. Tens o Pitch Deck muito bem estruturado. Por acaso, estou habituado a fazê-lo em inglês, mas sim. Certo. É só traduzir. Pá, eu tenho uma curiosidade. Vocês são os primeiros a fazer este tipo de serviço ou tem competição? Nós temos dois competidores no mercado. Para quem é do mundo de gaming irá conhecer estes nomes, que é o Faceit e o Challenger Mode. Mas nenhum deles utiliza aqui a parte de blockchain e de cripto. Ou seja, é muito numa ótica de conseguirem juntar os jogadores, pô-los a competir. Alguns deles conseguem recompensá-los, mas numa ótica muito mais de torneios e a longo prazo. E utilizar aqui estas remunerações que nós estamos a pôr, seja por game mining, por estarem dentro da nossa plataforma e mesmo que percam, eles conseguem ganhar algo com isso. E através do mercado de NFTs, desta forma, nós não estamos a ver ainda nenhum player neste momento concorrente com aquilo que nós estamos a fazer. Ok. Eu, por acaso, vocês vão implementar isso no CS. Eu sou jogador de CS há algum tempo. Continuo a morrer mais do coque-mato. Isso não interessa. Eu já usei o Faceit e, pois, aquilo não tem essas funcionalidades que estavas a descrever há pouco. Usei aquilo mais para fazer matching. Exato. Eu tenho agora uma vertente, pagas tipo uma FII mensal e tens acesso a alguns torneios, mas é aquela coisa básica do género. Tu tens que ganhar o torneio. Pai, como o Anun estava a dizer, pá, só tipo as três primeiras equipas ou até mesmo a equipa que ganha é que consegue receber, ou seja, pá, 80% a 90% da malta que anda aqui a jogar não consegue, pá, fazer isto de vida ou ganhar proveito em ser gamer. Exato. Enfim, nesse ponto vocês falaram que permitiam que os jogadores apostassem nos seus próprios matches e que seria uma revenue stream. Permitem-se só os próprios jogadores ou também terceiros? Não, não, não. Isso às vezes cria um bocado de confusão. Nós só permitimos que o jogador que vai jogar, ele aposta na sua própria vitória. Ou seja, nós temos aqui grande parte de países que nós nem sequer precisamos de algum tipo de licença por haver esta questão de o utilizador poder ganhar uma reward por estar a jogar. Porquê? Porque consideram-nos uma plataforma organizadora de torneios, a bem dizer. Porque lá está, tu só podes ir jogar e apostar na tua vitória. Não podes apostar, por exemplo, na vitória de um terceiro que esteja a fazer um jogo. Ok, ótimo. É bom esclarecer isso porque, nem só por aí, mas enfim, casos de match fixing no CS é coisa que não falta. Sim, sim, exatamente. Olha, e ainda bem que tocaste nesse ponto porque tem a ver até com algo que para nós foi importante e que andamos atrás, que foi de sermos membros da ESIC. Portanto, ESIC, sim, portanto, a ESIC funciona, não sei se vocês conhecem. Não, não conheço. Mas, para explicar, então, se calhar para quem não está a ouvir, não é? E que se calhar não conhece tão bem, a Esports Integrity Commission funciona, de certa forma, quase como uma FIFA, digamos assim, no mundo de esports. E, portanto, eles têm um código de conduta e têm standards que os membros têm que cumprir de forma a garantir que, quer dizer, a parte de match fixing, porque o match fixing vem de casas de apostas, não é? E essas casas de apostas têm, tipicamente, recebem data feeds de plataformas que organizam turnéis. E, portanto, apesar de nós não termos apostas noutros jogos na nossa plataforma, não quer dizer que um dia mais tarde, é uma possibilidade, que outras casas não o possam fazer com os jogos que acontecem na nossa plataforma, em eventos organizados por nós. Então, nós, desde o primeiro momento, uma das coisas que foi importante para nós foi garantir que nós temos standards que garantem, quer aos jogadores que estão dentro da nossa plataforma, quer se um dia casas de apostas quiserem utilizar os nossos jogos, que não há match fixing e que, ao mesmo tempo, é uma plataforma segura que garante que não existe, e isto é um tema muito, digamos assim, debatido, que existe o mínimo de cheaters que pode existir. E o que é que acontece por ser membro da EZ, que também, se calhar, importa dizer? Ou seja, se alguém for apanhado na plataforma, digamos assim, ou for identificado na plataforma, a cometer, digamos assim, algo que não vai de acordo com os standards, ele não fica só excluído da nossa plataforma, como fica excluído de todos os torneios e outras plataformas que cumprem com os mesmos standards da EZ. Isso suponho que seja tipo o Pac-Van, também o Porra. Sim, mas isso é o sistema que... Eles estão todos ligados uns com os outros. E que já tinham... Nem sei se era o... O EZ tem um sistema próprio? O EZ tem um sistema próprio e eles, basicamente, têm uma base de dados que, por exemplo, se uma pessoa, neste caso até é mais aplicada a jogadores profissionais, que tem a maior coema, se um jogador for banido na nossa plataforma, ele fica também banido na base de dados da EZ, ou seja, ele está proibido de jogar em qualquer tipo de torneio mundial que exista de Esportes, em que a EZ esteja presença... O Bruno não tem presença nos principais. Além disso, a nível da anti-sheet... São cobridas pela EZ? Ok. Por acaso, uma das poucas federações de Esportes que é membro da... Estava-me agora a lembrar que é membro da EZ, é, curiosamente, a Federação Portuguesa também de Esportes. Portanto, todos os eventos, por exemplo, organizados pela Federação Portuguesa, à partida também deverão estar cobertos também pelos standards da EZ. E como é que entra aqui o blockchain? Porquê é que vocês queriam usar blockchain para a vossa plataforma? Ou seja, entrar aqui numa lógica, ou seja, e começando muito do início, e porquê é que a plataforma também acaba por ser diferente? Aquilo que nós estamos a ver no mundo do blockchain gaming é, ou seja, grande parte dos projetos a desenvolverem os seus próprios jogos, não é? Central Land, Sandbox, grandes sets e imensos projetos que há por aí fora. Cada um tem seu próprio token. Exatamente, exatamente, exatamente. E, portanto, aquilo que nós sentimos foi que nós conseguimos criar mecânicas em cima de jogos que já existem e que são centralizados, numa primeira instância. O objetivo é que depois a plataforma funcione como um competitivo layer em cima quer de jogos centralizados, quer de jogos descentralizados. Portanto, é para aí que nós estamos a arrumar. Mas que isto traria muito mais coisas, ou seja, mecânicas muito mais interessantes para o jogador, nesta perspectiva do earning, e de os jogadores ganharem ativos que são líquidos, ou seja, que não ficam presos, digamos assim, na plataforma e que ganham uma vida própria. Podem ser transacionados, podem, falando do token em si, não é? Podem ser transacionados por outros tokens, podem ser convertidos em fiat, num exchange ou num fiat off-ramp. E, portanto, também é, nasce aqui desta forma de mostrar os benefícios que os gamers podem ter, em vez de receberem créditos daquela plataforma, receberem mesmo ativos digitais. E depois há outra parte, interessante aqui também, que é a parte dos NFTs. Portanto, esta parte de realmente, em vez de tu receberes apenas uma taça que está presa naquela plataforma, tu poderes... Uma das coisas que nós fizemos, para dar exemplos práticos até, estamos numa fase inicial do projeto, mas foi uma coisa que nós quisemos dar logo desde o início, que foi na parte dos NFTs. Que nós achamos que a parte do collectibles é super interessante e toda a gente gosta de mostrar que completou a sua coleção, mas ao mesmo tempo acrescentar alguma utilidade seria dar ainda mais valor a estes NFTs. E então, aquilo que nós fizemos foi, no primeiro torneio, a equipa que ficou em primeiro lugar, ganhou uma medalha, que é uma NFT, e mais tarde anunciamos que essa medalha tem... Quem possuir essa medalha, basicamente, essa medalha vai funcionar como um multiplicador, de duas vezes, dos Liquidity Rewards, que nós distribuímos todos os meses, todos os meses, aos nossos Liquidity Providers. E, portanto, a blockchain traz-nos todas estas possibilidades de colocar mecânicas que são muito mais interessantes em termos de monetizar as skills dos jogadores. E diz-me uma coisa, eu também estou curioso, como é que vocês se comparam, por exemplo, com o Engine? A Engine funciona para developers, eu diria, quase. Sim, exatamente, exatamente. O nosso objetivo aqui, numa primeira instância, não é funcionar para developers, se bem que se vocês forem ver aquilo que é o nosso objetivo, nós queremos começar por jogos que já estão instalados, portanto, não é para developers, temos os nossos próprios developers. E o que é que nós queremos fazer? Também partilhando aqui a nossa estratégia. Ou seja, estes jogos já têm bastantes users. E então, se nós criarmos mecânicas simples destes users, muitos deles que nunca interagiram com crypto, nunca interagiram com NFTs, começarem a fazê-lo, aquilo que nós acreditamos é que depois conseguimos criar uma user voice, que depois, muito mais facilmente, será interessante para, por exemplo, um indie developer que quiser lançar o seu jogo pela primeira vez Nexid.me, até fazer um, digamos assim, um bug bounty para testar se o jogo tem bugs ou não, pode fazê-lo de forma muito mais interessante. Então, a maior parte, há muitos projetos a começar do lado do developer, nós estamos a começar do lado do produto e dos gamers, para criar essa user voice, para depois dar algo também aos developers. Eventualmente, vocês vão querer ter, então, uma loja de gaming? Não é propriamente o nosso objetivo. Ok, ok. Não é que você quer ter uma loja de gaming? Uma espécie de Steam, onde podes comprar jogos. Como eu estava a dizer que podes ter lá os developers a pedirem para testar os jogos, estava a pensar que eles poderiam ter uma loja própria. Ah, como? Ah, sim, sim, sim. Olha, um projeto que está a fazer aí algo nessa área com a sua própria blockchain é... A Ultra? Não sei se vocês conhecem. Não, não. Eles estão exatamente a tentar fazer isso até para reduzir, e de forma interessante, que é para reduzir até os fins para o game developer de lançar em outras plataformas tipo Steam, mas mesmo em mobile, por exemplo, na App Store ou na Google Store. E eles aí estão a ter um projeto bastante interessante. Ah, nós não queremos ir por aí, ou seja, eles têm o papel deles, nós temos o nosso e, portanto, aqui a questão é mesmo integrar com jogos que já existem, que já estão... Já estão lá. Desculpa, eu tenho interrompido, mas o caso fiquei curioso com uma coisa. Que sistema é que vocês estão a usar? Ou se vocês construíram a vossa própria blockchain, ou se estão a usar Ethereum ou bem? Sim, nós neste momento estamos a usar Ethereum, essencialmente. E, portanto, o nosso objetivo é depois evoluir mais tarde no nosso roadmap para explorar as capacidades e todas as potencialidades que Polkadot tem. E, portanto, o nosso projeto tem essa linha computadora. Temos um problema em Ethereum, não é? Vocês sabem bem. Que é isso que eu ia perguntar de taxas. Quem é que vai pagar as taxas? Nós já vamos ter aqui outras soluções, já vamos ter aqui novidades e outras redes vão estar integradas, além da RC20. Ok. Ok, vão ter mais do que uma rede com o vosso token. Hoje em dia tem que ser... Não há outra solução. Não há outra solução. O caminho tem que ser por aí para já, não é? Não podemos esperar muito tempo porque, vocês sabem, a nível de gaming isto funciona tudo com microtransactions, não é? Valores bastante pequenos e, portanto, tem que ser por aí porque se nós subsidiarmos também é algo que depois fica bastante pesado para o projeto que é o sucesso pode ser o nosso inimigo, não é? Porque depois teremos... E você já considera alguma second layer? Sim, ou seja, nós até temos tido... Isto é público. Nós fizemos até uma parceria com a Matic de forma a explorar de que forma é que isso pode ser benéfico para o projeto. Ok. Então, e diga-me só uma coisa. O que é que já está deployed para além do token? Ou seja, tipo, os utilizadores já estão... já recebem alguma coisa quando jogam ou isso vai ser agora deployed? Como é que está o vosso roadmap? Olha, nós lançamos no sábado o nosso Private Beta que foca essencialmente na primeira parte ou seja, quando nós explicamos no início que é o Earned by Winning é a primeira parte que é poder ter a malta a apostar e a jogar e depois a recolher os frutos dos seus ganhos. Essa parte é aquilo que neste momento está em vigor no nosso Private Beta. Portanto, tu já podes depositar em Cryptocurrencies já podes fazer a tua aposta num jogo de CSGO e tínhamos 3 modos neste momento. Lançamos com 2 lançamos com o 2 Wingman 2 vs 2 2 vs 2 desculpem lá isto em inglês e o português e o 5 para 5 dizer em inglês se alguma coisa é dificultado às vezes é que eu vou usar e o 5 para 5 e entretanto lançamos até o 1 para 1 que é algo menos habitual de ver no CSGO mas também sentimos como nós abrimos para poucas pessoas ou seja nós fizemos aqui o Private Beta para 100 pessoas numa fase inicial se calhar depois podes até explicar o que é que isto pode evoluir e como temos pouca gente ou seja só para dar opção à malta de poder jogar e apostar contra alguém ter o 1 para 1 para nós foi importante e portanto olha até foi lançado ontem ainda ontem 1 para 1 e portanto é isto que já tens na plataforma a funcionar ok é sempre um bom modo que a malta quando está no servidor isso passa 1v1 já agora curiosidade quem é que faz os nossos servidores tem que ser vocês? o CSGO é um jogo self-hosted e portanto na integração até foi um dos nossos principais digamos assim problemas qualquer integração por exemplo o Francisco estava a falar do League of Legends vai ser muito mais fácil exatamente porque não é um jogo self-hosted ou seja neste momento nós temos servidores na Europa e nos Estados Unidos portanto também temos que concentrar os users dentro destas 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 geografias para que eles possam jogar senão vão ter imenso lag e não é melhor user experience digamos assim tivemos imensas gente curiosamente da Ásia Vietnãm Índia mesmo malta da China curiosamente a inscrever-se para este private beta não nos podemos nos podemos aceitar exatamente por causa dessa questão dos servidores como é que vocês fizeram para distribuir o token houve um ICO vão distribuindo qual é que é o vosso plano não é ICO já acabou nós fizemos uma ideia opa as ICOs morreram quando a gente tentou fazer isto em 2017 caiu no mercado negro já fizeram tarde já vieram tarde já foi tarde mas correu bem porque entramos agora em bom tempo nós começámos a preparar isto agora em 2019 e nós lançámos a nossa ICO em janeiro deste ano foi aí que entramos no mercado porra o que é que é uma ICO estou-me a sentir burro exatamente se calhar até podem educar-nos o que é que é uma ICO e qual é que é a diferença para uma ICO exatamente ou seja em vez de ser uma oferta de uma decentralized exchange basicamente depositada aos tokens exato basicamente ou seja no primeiro momento em que em que nós lançamos o token portanto nós antes disso até o que nós fizemos foi não sei se vocês conhecem a Polka Starter que é um launch pay sim pronto foi o nosso primeiro momento de lançamento ou seja nós criamos uma pool aliás criamos duas pools uma pool para para a malta que faz que tinha um X montante de polls que é a moeda de Polka Starter e eles tinham um valor fixo um swap fixo ou seja conseguiram comprar o token a um valor equivalente a 5 cêntimos na altura e logo a seguir a nós computarmos essas pools que foram ou seja os investidores acabaram por fazer o investimento em cerca de meia hora se eu não me engano algo à volta disso uma coisa muito muito rápida eles têm tido imenso sucesso nos projetos que têm lançado lá logo a seguir colocamos o nosso portanto o nosso token na Uniswap portanto numa decentralized exchange e adicionamos liquidez para o mercado ter liquidez e portanto o nosso token começou a ser portado ok então temos que fazer isso para a nossa louca também exato devíamos ter começado por aí já agora como é que vocês fazem a gestão entre uma um bloco de chain e o outro estou a ver que estão a usar Polkadot certo como é que vocês gerem os tokens entre Ethereum e Polkadot é tudo é Ethereum é tudo é Ethereum é tudo é Ethereum para já portanto aqui a questão é mesmo essa ou seja vai haver uma migração aí no terceiro trimestre ou seja nós queremos garantir que o produto está mesmo a funcionar impecável antes de fazermos a migração para Polkadot que haverá de acontecer alguns entre o terceiro e o quarto trimestre ok estou a ver gosto bastante dos vossos advisors da louca estava aqui agora agora obrigado eles foram escolhidos até Miguel Souza Tavares e a foto do Francisco que vou sair eu acho que é melhor sinceramente eu acho que vocês deviam pegar nos vossos lucros todos da X-Sidme e investir investiria com força atenção vai haver um pão para seguir a esta call e NFTs qual é que é o vosso plano com os NFTs já nos explicaste que é uma espécie de taças que as procurações do jogador no jogo basicamente achievements esse tipo de coisas quantos mais jogos os jogadores ganharem mais tipo sobem basicamente de nível e depois mais podem ganhar quando providenciam liquidez com o vosso token correto? exato nós estamos aí com é por aí estamos aí com um grande problema com os NFTs porque é basicamente as possibilidades são infinitas nós sempre que falamos com algum projeto que também está a fazer algo com NFTs ou sempre quem equipa desenhamos qual é que é qual é que é o próximo projeto que dentro da X-Sidme que vamos lançar com NFTs e surgem sempre ideias novas e portanto acho mesmo ou seja existe agora um hype muito grande à volta de projetos relacionados com NFTs e acho que tem um bocadinho a ver com isso com o conjunto de possibilidades e quando eu estou a fazer o conjunto de possibilidades o facto de criarmos um conjunto de collectibles digitais é algo que não é novo ou seja tu em qualquer plataforma digital podes colecionar um conjunto de itens e se calhar se chegares a um conjunto de 10 itens desbloqueias outros itens o que é de certa forma inovador é o facto de tu os conseguires também retirar da plataforma e conseguires fazer trading com estes NFTs outra das coisas mercado aberto exatamente exatamente mas lá está por enquanto isso só é possível com pois pronto por enquanto só é possível com NFTs criados fora do jogo porque os jogos não se portam não se portam mas nós dentro da nossa plataforma estamos a criar-lhes certas utilidades por exemplo este exemplo que foi falado há bocado daquela equipa que ganhou e ganhou aquele NFT que multiplica o reward que quem está a adicionar liquidez recebe nós estamos aqui com bastantes mais utilidades que estamos a dar aos NFTs e uma coisa engraçada que nós temos recebido bastante feedback principalmente por malta gamer que tem vindo de jogar para a nossa plataforma é que os gamers adoram os NFTs porque eles já estão muito familiarizados tipo nestes jogos de ganharem skins de comprarem skins de ganhar algum ativo virtual dentro do jogo e o facto de haver aqui um ativo virtual neste caso o NFT dentro da plataforma XSidme é algo que eles já estão completamente familiarizados e que para além disso adoram porque já tivemos bastante gamers a perguntar o que é que vamos fazer mais com NFTs como é que conseguimos comprar aqueles NFTs que já emitiram temos tido bastante mesmo feedback de gamers sobre os NFTs com interesse e perceber mais como é que conseguem comprar e o que é que vai dar para fazer e quando é que vamos lançar coisas novas mais sobre NFTs quem é que faz os desenhos não sei se são desenhos estou aqui a mandar o ar nós nisto temos três equipas que estão a trabalhar temos três equipas diferentes com quem vamos distribuindo sim e que é uma parte muito importante porque todos nós o que nós costumamos dizer é que todos nós comemos com os olhos em relação à comida mas também é se vocês tiverem depois a oportunidade deem só uma checada a nossa taça nós fizemos uma taça um torneio com oito projetos de blockchain e cada um criou a sua equipa de CSGO com membros da sua equipa e membros da comunidade tivemos a Utrust tivemos a Ultra tivemos a Shane Link e a Shane Link foi um bocadinho difícil de dizer porque a Shane Link até foi buscar um prop player da Cloud9 pois eu até ia dizer e vocês meteram o Fox em que equipa? o Fox o Fox por incrível que parece ele não jogou neste torneio de blockchain nós tentámos fazer um torneio de blockchain mesmo com uma alta que não fosse gamer e não fosse pro no entanto o que aconteceu aqui foi que a Shane Link acabou não foi-se a única mas houve aqui algumas empresas que aquela coisa de querer ganhar começaram a ir buscar pro para jogar na equipe e foi um bocado inevitável e depois foi engraçado que vocês conhecem os Marines Shane Link nós tivemos imensos viewers nesse dia e a Shane Link que é um projeto de Oracle jogou contra Umbrella Network que também é um projeto de Oracle guerra aberta e Umbrella ganhou então vocês não estão a ver o backlash que houve a malta ficou um bocado a moeda que perdeu mas correu tudo bem no fim no fim tiveram que apertar as mãos o Rick estava a bocado de dizer que os NFTs para agora tem algumas funcionalidades por exemplo para trading mas vocês têm algum plano para integrar os NFTs nos jogos no futuro temos em mobile e vai haver novidades nós não queremos estar a antecipar muito novidades que ainda não sejam públicas eu já dei aqui um saltinho mas pronto agora aqui o lei termina nós vamos ter novidades nesse sentido em mobile e um joguinho que vamos anunciar brevemente e que vai ter precisamente essa funcionalidade os NFTs serem usados dentro do próprio jogo ok muito bem tem jogos ou seja podes ver por exemplo aquilo que eu às vezes esqueço o nome do projeto mas a moeda é o Rev que tem o F1 Delta por exemplo que podes realmente ir comprar os carros e podes mudar mudar algumas peças do carro e cada parte é um NFT portanto há várias possibilidades de coisas que nós podemos fazer com os NFTs e queremos explorar isso ah e uma das coisas giras que podemos fazer é tendo vários jogos na plataforma que é tu jogas um jogo e tu podes ganhar um NFT que pode ser utilizado noutro jogo e desbloqueia-te aquela primeira vontade de explorar outro jogo e de explorares algo novo de ter experiências novas também é um bocadinho isso que nós estamos à procura ainda agora vocês referiram e bem que enfim uma das vantagens que vocês poderão que vocês terão é que os NFTs por vocês lançados podem ser enfim podem ser utilizados por qualquer pessoa no mercado livre mas por outro lado não receiam que ou pelo menos eu tenho um bocado esse receio quando sempre conheço se falar em NFTs que é não ficam os NFTs que estão a sair agora não ficam um pouco dependentes do projeto ou da moeda que os lançou nós temos por acaso uma visão ou seja ainda há muita coisa a fazer e ainda no outro dia falávamos que é quando estávamos aqui até a falar de que tipo que blockchain é que podemos utilizar para simplificar o problema das transações eu acho que a mesma a mesma questão se aplica aos NFTs que é ou seja nós vamos fazer imagina a mining de um NFT e estamos a utilizar a Redactivity mas existe um marketplace que foi feito em vamos imaginar Polkadot Binance Smart Chain outro layer outro layer 1 e existe aqui um problema de como é que eu vou fazer passar ou seja dar exatamente esta liberdade de um NFT realmente poder ir para onde o user quer ou seja esse é o verdadeiro problema não é porque enfim eu quando lá está novamente outra coisa que eu penso sempre quando isso falar em NFTs é então espera lá isto é um NFT enquanto o criador não se lembrar de criar outra NFT noutra plataforma com o mesmo conteúdo certo 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 portanto eu vejo aqui pronto eu divido em dois problemas que é o primeiro problema é este que eu estava a dizer que é e que já existem bridges a serem exploradas também para os NFTs ou seja como é que se pode fazer a bridge para outras redes porque no final do dia um projeto tem eu acho que deve ter toda a liberdade do ponto de vista de development decidir qual é que é a rede mais eficiente para criar o NFT para fazer trading dentro da sua plataforma para o NFT mas também deve dar a liberdade ao user se realmente o NFT é livre de realmente ele poder voar e ser transferido para outras redes e depois poder haver também a verificação até à outra rede de onde é que ele realmente foi originário eu acho que nós ainda estamos a dar os passos para chegar lá acho que isso é o problema de interoperabilidade certo e não será o vosso vou dizer isto sem qualquer malícia não será o vosso projeto a resolver esse problema mas reconhecem que é um problema sem dúvida sem dúvida e temos tido imensas conversas com outros projetos com malta destes projetos de blockchain de layer 1 layer 2 que realmente estão a pensar mais sobre esse problema e aquilo que nós queremos é estar perto deles também para arranjar a solução para os nossos users porque queremos dar-lhes essa essa liberdade o outro ponto que é um ponto válido que é que é o outro problema que é realmente ou seja um criador cria numa rede e depois vai criar noutra realmente parece que vai faltar aqui um sistema não é quase de verificação de qual é que foi onde é que nasceu o primeiro ovo porque no final do dia eu acho que é isso que cria exclusividade é porque nós podemos todos tirar a mesma foto ainda no outro dia estava a falar que é ou seja tudo pode ser um NFT neste momento não é eu vou a um concerto sei lá Justin Timberlake Justin Timberlake tropeçou e eu tirei uma foto ou seja aquilo foi estás a ver um house toda a gente viu o tipo a tropeçar mas eu tirei a foto e vou criar um NFT qual é que é o NFT que vai ter mais valor é o NFT que provavelmente e ele discutia ou seja não é a foto que vai ser publicada pela página oficial do Justin e havia outro tipo que dizia não aquilo que vai realmente ter mais valor vai ser a foto que vai ser primeiramente publicada na rede e isso vai estar verificado ou seja tu vais conseguir ver as várias fotos que surgiram e qual é que foi a primeira que surgiu na rede e se calhar essa é que vai ter maior valor mas isto não não pode haver eu faltava enfim o outro ponto do problema que o que eu queria dizer era mesmo se o próprio criador criar um NFT com o mesmo conteúdo em redes diferentes e ao mesmo tempo esse problema parece-me difícil ou impossível resolver Procas tens a apoiar? pá tenho sim pá eu acho que esse problema que tu estás a falar é um problema mas pronto que é pá que não vejo como uma questão que realmente vai afetar pode afetar se o criador do conteúdo for pequeno estás a ver mas agora se estás a falar de uma brand que já é mais conhecida não vejo esse problema acontecer ou seja achas que não acontece porque estariam a estragar a própria marca? não só por isso pá primeiramente por isso porque acho que eles não teriam um incentivo a fazê-lo pronto pá e segundo porque é pá porque sim ou seja eles estavam a estragar a própria marca não estou a ver isso como era como por exemplo dizeres que a pá Nini tem uma coleção de cromos e agora faz outra a seguir porque lhes apetece podem fazer isso mas pá porquê? percebes? é um bocado por aí ou seja não estou a ver grande vantagem em fazê-lo e a primeira coleção tem mais valor que as mais recentes era isso que eu ia dizer porque tirar valor à coleção tipo no geral toda parece-me a mim o facto disso ser feito mas pronto pá mas eu fico mas isso dá-me ou seja eu por acaso isso estava-me a levantar outra questão que era o seguinte ou seja vocês que tem a ver com a mecânica de funcionamento mais dos NFTs no vosso caso os NFTs são apenas ou seja são apenas imagens são GIFs são têm algum atributo para além de de afetar o liquidity o bonus do liquidity providing ou vocês veem isso tipo com com outro intuito também para servir como 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 itens para jogos e coisas do género ou seja nós analisamos neste caso várias possibilidades uma delas é como itens para jogos como estavas a dizer ou seja dá-lhes a utilidade de alguém pegar naquele item e ele ser utilizado dentro do jogo e pode melhorar a performance de um jogador num determinado jogo dependendo do jogo que estamos a falar ok no final do dia aquela utilidade daquele item até lhe pode dar oportunidade de ganhar mais ter uma oportunidade de chegar mais longe outra é diretamente é mais direita não é que é essa utilidade de por exemplo nós temos o game mining não é que é por cada jogo que tu faças tu ganhas tu ganhas alguns exits e por exemplo uma das possibilidades e eu não vou estar a dizer que são certezas só porque ainda não volando nada para fora mas uma das possibilidades é por exemplo tu tens um conjunto de collectibles e se tiveres se completares aquela coleção por exemplo o teu game mining dobra ou triplica ok sim eu estou a perceber ou seja eles acabam por ter um objetivo útil também não é só estético digamos sim nós conseguimos criar aqui várias utilidades dentro da plataforma como por exemplo terem acesso a um torneio exclusivo organizado por um dos nossos embaixadores por exemplo o Fox e quem tiver tipo esses NFTs pá tem a possibilidade de conseguir jogar nesse torneio e só se conseguem inscrever nesse torneio tendo o tal NFT há aqui várias coisas que a gente não consegue brincar e dar aqui utilidades dentro da nossa plataforma com os NFTs ok tu há bocado tu disseste ah sim tu há bocado já se falo de vocês é que fez o comentário mas pronto um de vocês disse que basicamente aquela fotografia do tipo do concerto do Justin no gajo cair basicamente o fato é que teria mais valor eu por acaso não sei depende porque repara eu se calhar vejo isso de outra forma eu vejo isso como se passa o Justin ou alguém da marca dele fizer o release desse como um GIF ou whatever eu até posso ver isso como valor agora tipo alguém alguém cometer isso como NFT mas ser alguém tipo random isso teve valor pá eu acho um bocado estranho não estou a ver isso muito 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 isso acontecer sinceramente porque era a mesma coisa que eu pá que eu estar a ver um evento qualquer e eu simplesmente pegar uma foto qualquer num GIF qualquer cá na net e tipo fazer um NFT disso e pronto e por causa disso tem valor pá se eu não for ninguém porque é que aquilo vai ter valor não é? sim é esse game não tem fundamento era estar a tentar a tentar patentear um meme pá sim mas isso pode mas espara tu podes fazer isso eu posso fazer isso hoje mas pá ninguém vai comprar o que tu estás a dizer é que isso de random não terá um valor pronto pá se não tiver se não houver uma brand por trás de alguém que seja que tenha algum reconhecimento é pá acho difícil pode acontecer como é óbvio mas pronto sim mas eu também acho certo eu concordo com o que estás a dizer e se calhar o exemplo pode ter sido o melhor foi porque deu para fazer essa comparação foi um ótimo exemplo até pelo menos para explicar essa diferença na minha visão dentro do mundo dos NFTs eu concordo contigo que aquilo que está a acontecer nos NFTs é exatamente a validação que é pode haver algo random mas eu acho que isto também acontece por exemplo no mundo da arte pode haver algo random que ninguém dá valor e de repente aquilo que passou pela carteira do Mark Cuban que hoje em dia já toda a gente sabe qual é sim, sim, exato e de repente aquilo ganha um valor absurdo exatamente pela carteira por onde passou portanto eu acho que sim acho que realmente ou seja quem é o criador aqui tem duas partes que é o criador e por onde é que aquele NFT aquele ativo passou que acontece a mesma coisa no mundo da arte há um quadro que ninguém dá valor e de repente aquilo passou por uma super hiper mega galeria muito reconhecida e aquilo ganha um valor substancial certo, certo sim, sim pronto isso é o valor que se atribui às coisas isso eu concordo ou seja qualquer NFT pode ter valor por um evento qualquer que a gente não consegue calcular agora isso eu concordo por 100% e só um incentivo a que estejas a fazer NFT tudo porque um dia pode vir a ter valor sim, mas tu podes fazer isso aliás há bots para fazer isso não precisas te preocupar com isso há bots queiram isso para ti uma espécie de Google com o objetivo de indexar tudo em NFTs sim, mas lá está o problema não é tu criares o NFT o problema é que tens alguém que comprou o NFT não é? certo essa é sempre a questão e pode acontecer podes criar NFT hoje em dia e de um dia para o outro fica extremamente famoso porque estás no cripto café e passa a ter valor é isso exclusivamente isso que me faz ter criado já quase um milhão de NFT de coisas variadas de paredes brancas são todos paredes brancas mas pronto por causa de ti que as fios estão altas exatamente e gastei todo o meu todo o meu portfólio de vários milhões gastei-os todos em fios da Ethereum por causa disto mas compensou compensou-me ver gasto o dinheiro da nossa e saiu da louca em NFTs sim peço desculpa peço desculpa mas tem que ser aliás todos os gifes que estão no site da louca são NFTs exatamente exatamente já está disse brocas está bem muito bom mas eu acho que nós caímos nos NFTs exatamente aquilo que está a acontecer é muito é muito isso é difícil há uma dificuldade e eu acho que o hype também nasce da malta não conseguir avaliar aquilo que vai ter valor ou não e portanto de repente tudo tem valor sim mas é só uma fase isso é uma fase por exemplo o NBA Top Shot provavelmente vai ter valor mesmo quando a bolha desaparecer é diferente é um mercado diferente não é um mercado de cripto apenas aliás o mercado de cripto dentro daquilo é um mercado pequenino de malta de cripto quero dizer uma pergunta para vocês todos quando é que vocês especulam que a bolha dos NFTs vai arrebentar inevitavelmente acho que vai arrebentar todos concordamos sim quando a outra arrebentar provavelmente arrebenta tudo ao mesmo tempo parece-me a mim mas que é daqui a um ano daqui a seis meses amanhã opa deixa-me ir ali buscar a bolinha de cristal eu acho que é depois desta copa exato esperemos que demore mais uns visitos vão lá existe sempre essa grande possibilidade sim eu gostava mas pronto mas isso aí é aquela previsão quanto bem que vai durar sei lá mais uns meses vamos ver mas vocês já agora curiosidade vocês compram NFTs ou têm NFTs? claro não eu tenho um vasto portfólio de NFTs o único NFT que eu tenho é Bitcoin por normal eu gosto mais de fungible token certo bom mas isso aí cria aquela discussão que eu gosto de sempre pensar que é tipo se a Bitcoin de um tipo posso falar de 2010 Bitcoin de 2010 vale o meu conselho de Bitcoin de hoje eu acho que claramente vale não não vale hoje hoje vale mas durante quanto tempo ah certo certo ok sim por acaso estamos a desconversar já voltamos à Jack Seed sim a gente tipicamente gosta de desconversar a gente ultimamente desconversa aquele gajo do Shark Tank o Kevin O'Leary ele há umas semanas num vídeo qualquer disse que criou as Bitcoins dele mas queria cabadinhos de minar não queria cá nada de mercados de sangue ou caralho enfim pronto sim NFT meus caros NFT e estava a investir em operações de mining mesmo por causa disso ter os Bitcoins todos limpinhos sim ok acho que podemos concordar e acho que aqui concordamos todos possivelmente que um Bitcoin acaba de minar vale mais que um Bitcoin com histórico sim depende do histórico mas sim mas é o argumento ao contrário o argumento caseiro posso encontrar um argumento diferente que é depende de qual é o bloco pronto pá que minou aquele desculpa depende de quem é que minou aquele Bitcoin certo mas vais ter sempre o trabalho de ir ver o histórico sim sim concordo concordo não pode até mais valor foi uma pessoa que é que é reconhecida ou se foi um bloco muito antigo de pá tipo não vou dizer do Satoshi mas de outragares qualquer tipo do início está a ver de longe qualquer pronto e se calhar é o que eu te digo se calhar não hoje não daqui a um ano não dois nem três mas pá eventualmente se a Bitcoin vai crescer pá vamos chegar a esse ponto não é porque pá tipo acho eu em que as moedas de blocos mais antigos ou de blocos que sejam conhecidos de malta aliás de blocos que sejam de pessoas que são reconhecidas pá poderão ter valor diferente de outras basicamente achas que sim isso parece-me extremamente estúpido repara eu não estou a dizer que vai acontecer pá pode acontecer sabe se a isso a não fugibilidade das coisas é porque não ok pronto não é que eu não percebo o que é que tu queres dizer mas tipo repara porque se for um bloco eu consigo perceber a questão do histórico agora só porque sei lá vocês acham que vai acontecer tipo aquela coisa de uma pessoa famosa dá-te uma nota de um dólar e tu guardas aquele dólar porque vem daquela pessoa famosa é um bocadinho isso que vai acontecer agora no mundo digital que é aquela bitcoin passou passou por aquela wall por exemplo sim isso acontece no mundo real é pá eu acho que não depende eu também acho que não depende se calhar aconteceu durante um breve momento no tempo mas exato opa eu tenho uma moeda eu tenho uma moeda de 500 escudos que vai dar isso e tenho-a só porque sim é um NFT exato deveria valer 500 escudos com uma nota de 500 escudos mas na altura na altura não ainda hoje penso que não vale mas eu dou-lhe valor aí entras nos argumentos da numismática basicamente exato exato acho que é um bocado por aí que o Fubroca está a ir exato e eu acho que não vai acontecer em grande aliás eu acho que vai acontecer em muito muito pequena escala ou seja há de haver se calhar uma transação qualquer ou duas achas que vai ser um fenómeno do entroncamento isso mas que vai existir exato é um bocado por aí que vai ser muito pequenino mas que eventualmente alguém há de querer comprar alguma bitcoin que corresponda a... só para dizer que é pá mas enfim os mais fanáticos talvez os mais fanáticos pronto é isso um gajo qualquer muito baixa mesmo mas já viste o que é depois começas a criar é que essa merda enfim isso só existe fica num ponto fica num ponto da malta que está a pensar em NFTs todo dia porque repara a partir daí começas a criar um histórico de transações na blockchain da bitcoin exato e a partir daí tens um NFT que é aquele bitcoin exato nós qual é que se limitamos já a ganhar ideias com esta call nós não vamos já vender nenhum NFT porque vai ter mais valor se sair diretamente a Exit Me Poser exato exatamente é isso tipo é isso que estamos aqui a falar basicamente ou então arranja um gajo bastante famoso e passa primeiro pela carteira desse gajo sim vai passar sempre pelo Fox ou pelo embaixador vai ganhar três vezes o valor arranja uma carteira do Fox passa por ele e depois passa para os clientes pronto olha vale mais porque passou pela carteira do Fox é uma estratégia de aumento de capital exato exato mas por exemplo agora vamos fazer uma suposição bastante estúpida vamos supor que tipo eu agora tenho uma carteira qualquer e que recebo de lá para lá e passo a carteira tipo uma bitcoin do Satoshi vamos supor que isso acontece de uma carteira qualquer que pá que é que eu por acaso mandou-te um bitcoin agora hoje mandou-me agora pronto o gajo mandou-me agora um bitcoin e eu digo assim pá eu publicamente consigo provar isso não é? consigo provar que aquela bitcoin vem daquela carteira que é conhecida que é do Satoshi a única pessoa que não consegues provar é o Craig Wright de resto está à vontade exatamente a única pessoa que não consigo provar é o gajo que é o Satoshi no fundo por isso é que não consigo provar isso mas bom o gajo o gajo o gajo mandou-me a bitcoin e pá e eu crio uma pá digo isso publicamente no twitter pá recebo um bitcoin do Satoshi pá quem é que quer comprar? pá provavelmente se aquilo ganha a extração vendias aquela bitcoin por mais do que ela vale não é? é só isso que eu estou a dizer sim vai haver sempre um otário vai sempre um otário vai sempre um otário pronto há sempre um otário pronto há sempre um estúpido que diz que sempre tens de vir e vou comprar é verdade é um otário pronto exato é isso mas eu acho que sim eu acho que um bitcoin vindo do Satoshi teria mais valor até por vários pontos por vários pontos é só isso que eu estou a dizer cuidado com o otário hoje é um visionário amanhã claro exatamente ó pá deixaste alguém para vender tipo pá fizeste a melhor coisa não é? se alguém comprar a seguir pronto é um bocado por aí a menos que a pessoa a menos que a pessoa a quem vendeste a seguir venda por 5 vezes mais pá está bem olha é exame pronto é vida vamos voltar a Exidme sim quando é que eu poderei usar a vossa plataforma sem ser um utilizador beta? é uma organização definida mas pá cerca de mais 2, 3 semanas e estará lá ou seja o que nós estamos a fazer e se calhar vais ter mais oportunidades até lá nós vamos soltar aí todas as semanas algumas oportunidades para novos beta users usarem a plataforma portanto já este sábado vai haver aí uma oportunidade para como tu ainda não tens o convite para conseguires esse convite que aquilo que também nós queremos fazer ou seja é aos poucos colocar também agora que estamos a ganhar confiança e que estamos a resolver normal bugs que aparecem novas features que a malta pede ou seja ganhamos mais confiança e portanto vamos abrindo a mais gente todas as semanas com novos eventos e dá para mandar um convite a um dos nossos ouvintes? sim 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 podemos fazer o giveaway de um convite então mandem-nos um e-mail para geral arroba criptocafé.pt e no próximo sábado já podem podem experimentar a plataforma está combinado mas olha diz disso se calhar fará mais sentido porque normalmente em CES a malta joga equipas de 5 ok e normalmente como é dinheiro no fundo estar uma pessoa sozinha a jogar eles podem ter mais confiança em ter a equipa completa faz sentido oferecer 5 convites 5 convites para os nossos 5 ouvintes ouvintes do criptocafé mandem-nos um e-mail nice boa boa by the way nesse convite anunciamos também que nós estamos a oferecer 3 dólares para as pessoas poderem jogar inicialmente estes convites vai também 3 dólares de oferta 3 dólares 3 dólares em token sim para cada para cada convite certo para cada jogador exatamente ok um bocado nice olha já agora uma questão que me surgiu de início a gente falou na ESIC e todas as questões de integridade nos esportes etc e vocês não têm receio que com os NFTs depois se criem um mercado secundário de apostas e de fit the purpose um mercado secundário como assim imagina uma outra plataforma eu crio uma outra plataforma em que os tokens da Exidme são utilizados para gambling dentro do jogo ou de matches do jogo opá é assim isso foge-nos das mãos se quiserem criar um sub-negócio com os nossos tokens é algo que nós não podemos controlar opá essa é a prova que estamos com força acontece isso nos dias de hoje com bastantes jogos eu vou dar o exemplo do CS que tem o mercado sim eu sei eu sei que acontece isso é um mercado enorme e acho que isso é um problema enorme é uma praga é positivo por exemplo a Valve baniu esses terceiros que vendiam skins de CS há cerca de 3 anos atrás esses sites foram todos abaixo e agora está tudo no ar outra vez porque eles permitiram novamente que pudessem fazer negócios com as com as as suas próprias skins porquê porque eles perceberam que isso lhe dava mais liquidez do que estarem a cortar e serem só eles próprios a vender pá é mais publicidade à volta do jogo é mais mercado pá eu acho que se isso acontecesse a prova que a plataforma está com hype está com força certo até porque como estávamos dizendo não podes controlar o que é que fazem com o token exatamente sim vai ser sempre uma entidade central à partida ou mesmo um contato centralizado fazer o serviço pronto sem dúvida ou seja aquilo que nós que nós temos com a EZ que é relativamente à lá está à plataforma ou seja sim é relativamente à vossa plataforma exato eu posso só dizer que o facto de enfim mas lá está também vocês já responderam basicamente à minha pergunta que é mesmo hoje em dia nas plataformas existentes ou com os jogos existentes existem outras plataformas que se aproveitam e que fazem mas eu vejo isso como algo positivo isso é acontecendo Rickles estou-te sincero só mostra que estás com um mercado enorme e já estão pessoas à volta a tentar criar um sub-negócio com o teu acho que é positivo certo sim tudo bem porque no final eu percebo esse ponto sim eu percebo esse ponto não lá está não resolve o problema mas é um problema que já existia na tecnologia anterior digamos assim porque é assim isso vai ser outro modelo de negócio que tu estás a dizer eles não vão isso lá está isso é quase como as casas das apostas que já existem hoje em dia em que tu podes ir apostar no Benfica Porto ou podes ir apostar em duas equipas de esportes conhecidas tipo um SK contra um SNIP e tu apostas mas tipo aqui a ideia da XSIM não é essa é tu poderes jogar o próprio jogo e tu estás a apostar na tua vitória tens o user experience de gamer a jogar e não simplesmente aposta e diz-me uma coisa o utilizador quando está a fazer a aposta tipo ele faz a aposta com o token certo ou seja ele diz vou apostar neste jogo e aposta X tokens é isso basicamente não é pronto e diz-me uma coisa qual é que é a duração média dos jogos deve variar obviamente mais ou menos opa é assim isso varia de jogo para jogo em CS em 5 contra 5 opa normalmente dá uma média que cada jogo pode durar entre 30 minutos até uma hora eu diria que a média é para ir 40 minutos mas depois tens aqui o 2 para 2 e 1 para 1 que são jogos curtos é jogos curtos e diz-me uma coisa ok pronto então entre 10 minutos a 40 minutos mais ou menos em média só para ter uma ideia então e diz-me uma coisa durante esse tempo onde é que os tokens estão locked tipo imagina os utilizadores apostam os tokens ficam presos no smart contract não neste momento ou seja imagina uma das coisas que nós compreendemos desde o início é que a malta quando vai jogar e quer apostar lá está não quer flutuação no preço da aposta ou seja uma coisa é apostares no teu jogo o equivalente vamos falar em stablecoin 10 USDTs outra coisa é apostares digamos assim 10 exits certo porque exatamente como estás a dizer tem a volatilidade do preço e ainda por cima altcoins então ainda têm mais volatilidade pode 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 mexer muito então aquilo neste beta aquilo que ainda estamos ou seja é uma primeira fase digamos assim nós estamos a utilizar exis nós chamamos de exis que só funcionam neste caso dentro da nossa plataforma e portanto as apostas que tu fazes são em exis que equivale ao SDT na verdade portanto tu aí quando estás a fazer uma aposta na plataforma ela está estável e portanto só vais converter neste momento quando fazes o withdraw portanto fazes o withdraw e fazes o withdraw para Ethereum exis as criptocarnis que estão disponíveis então resolvemos esse problema e também resolvemos o problema também aqui da parte das microtransações temos no entanto analisar a possibilidade termos aqui mesmo stablecoin dentro dentro da plataforma exatamente para para fazer estas apostas eu acho que o que o Robroca estava aqui mais a querer saber é essas apostas e afins elas funcionam dentro da vossa plataforma não é nada off-chain não é nada on-chain quer dizer não é nada não é um smart contract neste momento não neste momento não é porque nós estamos a desenvolver exatamente a parte de smart contract que não pode ser na rede Ethereum dentro da plataforma e depois existe existe esse problema das microtransações mas existe outro que nós estamos a resolver que tem a ver com o Oracle certo que é ou seja tu tens um smart contract não é em que duas partes se encontram e neste caso até podem ser dez partes porque são dez indivíduos e tens a outra parte que é uma entidade externa neste caso um ambiente de um jogo centralizado em que existe um resultado do jogo e que tem que comunicar para dentro do smart contract fazer o trigger a dizer foi esta parte ou seja o resultado da aposta foi este e portanto desbloqueia digamos assim o valor do pot para estes estas cinco wallets que fizeram a aposta e portanto esta é uma parte que está em desenvolvimento neste momento no segundo trimestre portanto eu diria que o segundo trimestre é o segundo trimestre de colocar além do staking e do game mining colocar também parte destas funcionalidades on-chain sim mas parece-me que há uma pronto eu estava a perguntar dos ações dos jogos porque parece-me que há aí claramente uma janela para um protocolo de efei ou vários protocolos de efei estarem em operação com a servida intermediária entre os tokens quando são pagos basicamente para fazer a aposta enquanto não são recebidos basicamente enquanto a aposta não é completa porque tens um período grande ou seja não é imediato tipo isso pode sei lá pode utilizar flash loans ou seja um conjunto de merdas que podem ser utilizadas para tentar ganhar alguma yield e aumentar ainda o valor dos potes por exemplo uma coisa do jeito certo certo ou seja depois a possibilidade dentro de efei é bastante grande nós somos um bocadinho lá está neste caso como estamos a tentar trazer os gamers para dentro da plataforma também temos aqui um bocadinho a preocupação de não os expor quer dizer podemos expor-los a ganhos gigantes mas também ou seja não estragar a experiência dele para um gamer que ainda não está habituada o que é que é edify o que é que são estas yields gigantes também temos temos aqui um papel um bocadinho de educação aos pouquinhos também ir ensinando mas eu digo isso como back-end ou seja o utilizador final não tem de saber de nada que isto está a acontecer ou seja isto é para o interesse dele mas eu não tenho de perceber como é que isso funciona é mesmo para poder já que o dinheiro está lá parado é um bocado por aí certo certo isso temos aí uma equipa também a trabalhar nessa parte da otimização dos fundos porque na verdade o que estás a dizer é a otimização de fundos otimização de fundos e não só para nós porque depois na verdade ou seja como nós temos esta parte da democratização e se realmente a plataforma está a ganhar esses fundos nós na verdade depois podemos aumentar a nossa parte do game mining rewards e distribuir por todos os jogadores que ganham que já fazem um jogo portanto sim faz todo o sentido sim ok vocês estão a falar de porem tudo on-chain eu nem sequer estava a ponderar que fizessem isso estava a pensar que iam fazer simplesmente tinham o token mas a aplicação seria sempre centralizada vocês controlavam os tokens da vossa parte davam apenas a possibilidade aos utilizadores de poderem usá-los noutros sítios o nosso objetivo é mesmo caminhar para ser o máximo descentralizado que conseguimos agora temos de ser realistas e não conseguimos fazer no primeiro dia vai ser vai ser aos poucos mas tens sempre um ponto central que alguém tem que decidir quem é que ganhou e vai ter que ser um ponto central a decidir certo podes é ter depois de certa forma validadores que te garantem dão-te mais confiança relativamente ao resultado que entra lá e portanto em vez de ter só uma parte teres tipo uma parte terceira e até pode ser tipo um software de artificial intelligence que valida tipo com base no que aconteceu no jogo aquilo é valido ou seja há várias soluções a serem desenvolvidas ainda não não há nada que nos dá 100% de segurança diria eu portanto vai ter que haver sempre um ponto de centralidade agora esperamos que aos poucos isto vai evoluindo um bocado importa se calhar dizer até um dos nossos objetivos é que isto evolua para um modelo de governance ou seja em que os stakeholders neste caso os token holders ou que estão a fazer staking que é o nosso objetivo está mais na parte do staking que possam ter uma palavra a dizer por exemplo quais é que são os próximos jogos que vão haver na plataforma estas rewards que nós estamos a falar do game mining exatamente o protocolo tipo qual é que é a percentagem que vai ser distribuída então pelos jogadores portanto nós também temos isso bem presente naquilo que queremos fazer no final do dia o objetivo é que a plataforma seja dos gamers e que eles decidam para onde ela vai é o sucesso de toda a gente no final do dia pá e quem é gamers sente perfeitamente isso na pele tu estavas a dizer que jogava chess não sei se sente mas tipo a malta das comunidades é sempre acha-se sempre que é tipo aquele aquele rapaz que vai ver o futebol e que está a opinar parece que é o treinador e que sabe mais o que ele é não pá porque é que eles agora deviam de apostar tipo nestes videos eles agora deviam de fazer isto no jogo deviam de melhorar aquilo tipo esta malta gamer opina que quase percebem mais do que quem realmente criou o jogo e nós darmos esta possibilidade eles poderem ter aqui voz dentro da plataforma e poderem tomar algumas decisões acho que vai ser bastante bem visto pela comunidade dos gamers pá implementar os NFTs em Rust que eu vou ganhar uma carreira de NFTs está a dizer para eles implementarem os NFTs em Rust sim eu percebi porquê eu gosto de jogar é Rust sei essa é só para queimar tempo às vezes ah estás a dizer no jogo Rust no jogo Rust ah para pensar na linguagem de programação sim na linguagem de programação e fica ok existe um jogo chamado Rust sim eu sei não associa primeiro a linguagem ainda não está nos planos este jogo por acaso ele não tem nenhum modo de competição esteja associado exato mas pode dar para ganhar NFTs também deixe-vos a pensar nisso implementem isso no jogo que eu depois da uso muito bem aqui da Dex e de Mi acho que para já está tudo esclarecido quero buscar daqui a um ano para nos contarem o que é que andaram a fazer que tem aqui muita coisa para fazer e nós gostamos já disso pessoal com iniciativa vou-vos fazer a pergunta do costume que é vocês já nos disseram como é que chegaram ao cripto eu queria saber como é que foi o vosso pisadeio a primeira vez que tentaram gastar cripto em alguma coisa física ou não Francisco queres começar tu? a primeira vez que eu tentei gastar cripto sim esta é uma boa pergunta enquanto disse tentar gastar cripto alguma compra que eu tenha feito a pagar com cripto ou a primeira vez comprei moeda? não alguma coisa que compraste com cripto seguintes não? eu vou-te ser sincero eu acho que ainda não comprei nada com cripto eu acreditarei eu comprei e está tudo em alto tudo guardadinho ainda não acastei para comprar nada este gaste agora nem tu não olha eu não faço muitas compras em cripto mas lembro-me de uma interessante que foi eu tinha na minha conta Revolut eu estava a viver em Londres na altura e devo ter ficado sem saldo e tinha comprado lá está tinha comprado umas cripto na Revolut já não faço ideia porquê nem as tinhas na realidade não tinha tinha lá acho que era muito isso é cripto falso nem as tinha era isso que eu estava a crescer totalmente de acordo mas olha por acaso aquilo resultou para alguma coisa que foi ou seja eu para andar no metro não é passo o telemóvel passo o telemóvel estás a ver aquilo é tap and go e então não tinha salve de fiat e então foi as bitcoins o que eu me lembro eu fui ver o que é que aconteceu aqui e basicamente descontou-me as bitcoins para pagar o metro em Londres é aquela que me lembro pronto dá para andar de metro com bitcoin olha não sabia exatamente mesmo que seja bitcoin falso mas pronto será que vale menos esse bitcoin por ser falso faça a conversa eu acho que é mais fungível que o outro como está todo junto mas pronto são outras histórias obrigado por terem entrado aqui connosco a conversa foi fixe já disse que buscaram cada aqui um ano para depois vermos o que é que andaram a fazer muito bem querem deixar os vossos contactos sites afins olha nosso site tem www.exeadme.com sem c e com dois d's fica na descrição o nosso canal no telegram é Exeadme também para quem for gamer para ter o maior acompanhamento da nossa equipa juntem-se ao nosso canal de discord o nome é o mesmo Exeadme e toda malta que estiverem a ouvir esperamos vocês na plataforma para jogarem ok vão lá eu também vou mais uma vez obrigado por terem estado cá connosco nós vamos nos despedindo não se esqueçam de ir a pool.xgmr.pt minar monero vão aos cripto nerds para aprender cenas sobre cripto não se esqueçam de ir a a bityond procurar emprego se tiverem necessitados e para comprar aqueles licenciais bitcoins luz ou digital assets fiquem bem até para a semana é isso um abraço obrigado pessoal e não se esqueçam de nos seguir na vossa plataforma favorita seja ela qualquer podcatcher spotify youtube ou library entrem na nossa comunidade crescente no telegram ou sigam-nos no twitter em criptocafépt e partilhem este episódio com os vossos amigos até para a semana o o o o o o o o Legenda Adriana Zanotto